Bem-vindos a mais um programa do Imedic. Eu sou a Aline Lima, instrutora do Instituto de Pesquisas Imedic. E no programa de hoje a gente vai falar de um assunto aí que tem um quê aí de interessante e de reflexão. Nós vamos falar sobre escolhas. Bom, escolhas, tudo, tudo é uma escolha, tá certo? Dependendo da linha de estudo que a gente vai, já começa com escolher a família que vamos nascer, mãe de quem, filho de quem, a escolha da nossa vinda ao mundo, já a primeira escolha. Depois vêm as escolhas da vida. Você escolhe o que vai fazer, você escolhe deixar que alguém escolha pra você, ainda assim a minha escolha. E daí a gente vai tomando todas as decisões e fazendo as escolhas na nossa vida. A vida é feita de escolhas. E esse é um assunto um pouquinho mais complicado porque eventualmente a gente fala, ah, não, tem coisa que você não tem escolha. Olha, tem coisa que é realmente muito difícil escolher diferente, mas ainda assim é uma escolha. O que acontece é que às vezes o preço de determinadas escolhas é muito alto e às vezes a gente não quer pagar. Então, o preço de, enfim, deixar alguém, não ajudar alguém, vou trazer um exemplo mais genérico. O preço de não ajudar alguém, pra sua consciência, pode ser pesado o suficiente pra que você se sinta como se não tivesse essa escolha. Ou seja, na sua cabeça você vai pôr na única escolha que eu tenho é ajudar. Mas porque na tua consciência o não ajudar traz um peso, um preço que não faz sentido pros seus valores. Mas ainda assim foi uma escolha. E assim é a vida, cheia de escolhas. E tem escolha que é fácil, tem escolha que é difícil, tem escolha que devia ser fácil, mas que é difícil. Por exemplo, tem duas coisas muito boas pra escolher. Devia ser fácil, né? Escolhe qualquer uma, mas duas são boas, mas são mais não. Só que não, né? Não é tão fácil assim, porque quando as duas coisas são boas, como é que você faz pra comparar? Como que você elimina? Que fator você usa pra eliminar uma e decidir pela outra? Daí às vezes tem decisões que são muito difíceis. Sei lá, uma promoção e abrir seu próprio negócio. São duas ótimas opções. Vai ser promovido, vai abrir seu próprio negócio. E o que elimina? O que você usa pra eliminar se as duas são igualmente boas? Então tem decisão que deveria ser fácil, mas percebe que não é tão fácil, às vezes pode ficar difícil. E assim é. E acontece que, você fala assim, ah não, eu prefiro nessas horas de impasse, eu prefiro ficar na minha, não tomo partido, não faço nada. Pois é, deixa eu te contar uma coisa, fazer nada também é uma escolha. Tudo é uma escolha. Então, não tomar decisão nenhuma, não ir por caminho nenhum, também é uma escolha. E vem com pacote. O legal da escolha, ou às vezes não tão legal, é que escolha vem com pacote. Ela vem com uma série de consequências ligadas àquela escolha. Então, eu vou dar um exemplo assim, simples. Simples entre aspas, né? Ah, decidi escolher ser mãe. Vem com pacote. Qual que é o pacote? Bom, quando nasce, tem todo o período de chorar, de fralda, tá certo? Vem com pacote. Ah, é uma delícia. Aquele sorriso que encanta, né? Enfim, aquela conexão, aquele amor tão enorme, tão enorme. Mas vem com outro pacote também, vai. Tem as noites que você vai ficar acordada, porque, enfim, tem que cuidar daquele bebê. Vem com pacote. Casar. Casar vem com pacote também. Quando a gente não aceita muito bem o pacote, dá alguma confusão, entendeu? Casar vem com pacote. Que pacote, vai. Você largou alguma coisa em prol de outra. Então, você era solteiro, resolveu casar. Não é mais solteiro, é casado. Largou de ser estado solteiro para ser estado casado, ok? Um estado em que você está casado. Tem que largar a vida de solteiro. Se você não aceita o pacote do casado e fica querendo continuar com o pacote do estado anterior, começa a dar confusão, né? Você casado vivendo como solteiro, né? Alguma confusão sempre dá. Então, quando a gente faz uma escolha, essa escolha vem junto com um pacote. Algumas coisas serão largadas e deverão, enfim, ficar para trás para que as novas entrem e com seus devidos pacotes relacionados à escolha que você fez. Tudo nessa vida é uma escolha. E a escolha é sua. Tem preço, mas a escolha é sua. E essa é a reflexão de hoje. A escolha é sua. Legenda por Sônia Ruberti